No pé do óvido Olha pra isso, menino mais nervoso Rapaz, esse bicho tava suído pelo bicho ragatanga Na boquinha, na boquinha As pancadas dele doem, né, véi? Pega aí, no peito Eita, pegou, filho da peito Essa foi gostosa, hein? Quer dar uma pancada Segura a desgraia Tá a bomba da peste Golpe do assédio moral Com o morro na cabeça e ninguém sustenta Segura aí esse brinquedo Bicho pirulê Tá no cambalhão, tá o quê? Cinco de solé, isso aqui? Na cabeça mesmo, filho Pro cara deixar de existir Magoou Magoou Isso aqui é a bomba da paixão Não! Oh, cara, é de novo Aqui é loucuragem O cara tá ganhando no biribolo Aí, Mona Lisa, o barato é o seguinte Fala na moral com o pai, aê, toca de linguiça Look at this pisapé Que u Que você vai me dar um pisapé? Quer deixar de dar um pisapé? Não Na hora do projeto de vingança agora, né, filho? Agora ele quer liberar o eu interior, né? Barriguinha Pra amolecer o cocô, hein? Ai, minha barriga Toma, no pai do filho Eu acho que deu ruim aqui O ritmo da paixão O ritmo do amor Vamos tocar o terror O cara babou de cor, pai O cara babou de cor Meu irmão, o cara me deu um cocão O joelhadinho na costela Mago Isso aí foi bem na coconha, hein? Foi, foi, foi O fraco na pentecite Pegou no diafragma? Que agressão, hein? Porque ele sentiu o drama ali Ele ficou com medo, hein? Calma, amigo Calma, amigo Não perdoa não, hein, parceiro Quem perdoa é God Perdei Perdei Nasci pra dar dinheiro Mas nasci pra desgraça Nasci pra ganhar todo mundo Aqui nessa merda, hein?